E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Zeco. O Zeco é um personagem legal, ele muda né, ele fica velho, ele fica novo. Agora ele mudou para a parte nova, a jogabilidade quando está novo é ter que ficar perto. Eu estou percebendo que ele está dando muito back dash, dash e agarrão. Preciso ficar esperto nesse agarrão dele. E morre! Estou levando ele para o canto, para começar. Fica esperto não. Poxa vida, esse cara só faz isso. Calma lá. Nossa, como não pegou. Também ele dá dois passeitos para trás, fica difícil. Outra agarrão. Calma aí. E o meu soquinho não está pegando né. Esse final, vou colocar ele lá para o canto. Para começar o castigo dele. Está me tirando, fazendo isso toda hora. Está quieto. Está, Doriá. Maio treinando o meu golpe. Não, e pior que com os dois personagens que ele fica, né. Ele fica fazendo a mesma jogada e não para trás. Eu vou dar o castigo nele. Vamos lá. Deixar ele aqui nesse canto. Fica quieto. Começou o desespero. Olha lá. Já vai dando um passito para poder me agarrar. Aí, para. Era para você ter ficado lá. Olha, minha mãozinha não serviu de nada ali, viu. Oxe, vai agarrar de novo. Tudo isso para a moer. Agora foi. A minha mãozinha pegou ali. Eu vou te ensinar. Fica lá. Bota a mão na cabeça que vai começar. Para começar o castigo dele. Fica quieto. Meu, acabar com essa palhaçada. Tchau. Vai beber um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. E deixar seu like. E comentem aí embaixo. Outros jogos que vocês queiram que eu jogue. Tchau. 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 Tchau.